Bom pessoal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui, e hoje é uma dica super rápida. Vamos supor que você está começando, você já está de tráfego, analista de mídia ou empresa, você está começando a pegar um cliente e você quer fazer campanhas de pesquisa para o Google Ads. Bom, você tem em determinado momento que pensar nas palavras-chave que você vai usar nessa campanha, qual campanha você vai dar o nome, o nome do grupo de anúncio, e aí você vai ter que dar os títulos, né? E também os títulos mais longos, que dentro do anúncio patch. Então, o modelinho de Guides e Google Search serve para te auxiliar nisso, né? Ele aqui te permite você digitar os seus títulos até 30 linhas, né? E, ultrapassando esse limite, ele vai te alertar aqui, antes de você levar para o seu anúncio lá dentro da plataforma. E aí, você pode pesquisar também por palavras-chave, né? Mas, como você pode fazer isso, uma dica é você usar o planejador de palavras-chave, né? Que é um recurso muito eficiente, porque ele vai te falar um pouco de algumas coisas, por exemplo, imóveis de luxo, né? Vamos pesquisar aqui, ver resultados. Através dessa pesquisa, você pode ampliar ainda mais com algumas recomendações que ele te dá, mas aqui você consegue ver a média de pesquisas mensais, né? Pela palavra-chave aqui, por relevância. Então, ele te dá um ranking, né? Se eu quiser aqui um ranking da média, eu sei que é apartamento de luxo, causa alto padrão, causas de alto padrão são ideias de palavras-chave com a maior média de pesquisas mensais, né? E ele mostra a mudança em três meses, né? Então, por exemplo, imobiliária é alto padrão, eu vejo que é uma tendência muito boa, que está acontecendo, né? E também a questão da concorrência, né? De cada palavra aqui, vejo concorrências médias, vejo concorrências mais baixas. Ó, vou mostrar aqui, vamos mostrar mais linhas, né? Vamos filtrar aqui por cima pela concorrência, vamos ver o que é mais alto aqui, ó. Bom, vejo aqui que apartamento de luxo, a Zona Norte, casas de luxo, a Avenida de Santa Catarina, é isso? É isso, beleza. Então, você pode também filtrar aqui pela concorrência, pela mudança em três meses, né? Pra ver a tendência dela, se decresce, se decresce. O lance na parte superior, o lance na parte superior da página, né? Com menores e maiores valores. Então, ele é um recurso, né? Que te ajuda a montar a sua estratégia de palavras-chave, né? O seu dicionário de palavras-chave dentro do anúncio. E aí você vai colocando aqui, tá bom? Pra organizar certinho, por campanhas, né? Que você for criar, ok? Bom, então é isso. O vídeo bem rápido, mas com uma dica aí super quente. Até mais, pessoal! Tchau! Tchau!